olá pessoal aqui é o tainha vamos dar início aqui para mais um vídeo do nosso desafio nl5 zoom jogando quatro telas na col na mesa um jogador aqui é um fiche então não vou saber para ir mais três drogas na mesa quatro e aí e aí e ai a de agora não tem outra opção a a darmos reis e estou pensando é o tamanho do reis Fazer um raise grande Aqui na mesa 2 Vou dar só call Já vou marcar aqui para sair no próximo Big Blind Para a gente não jogar tip Esse jogador size dele está muito baixo Mas esse stack dele também é curto Eu não vou dar call aqui não As jogadas comuns Eu não vou ficar comentando não Pessoal O jogador aqui está um stack curta Mas ele tem agora um 19, 16, 170 mãos Pode ser fish Mas não é daqueles fish Loucos que tem aí Eu vou foldar o meu raise Não vou forbetar por blefe Também não vou dar call Então eu acho a melhor opção A gente foldar Vamos tentar abrir outra mesita aqui E aí Amém. Vou dar um pause aqui só um instantinho, galera. Vocês não vão perder nada, não. De volta aqui não passou nenhuma órbita, não. Aqui eu vou sebetar com o meu 4 de ouros, sebetar aqui um terço do pote. Mesa 3, a gente tem uma value bet, betar aqui meio pote. Bordozinho complicado esse daqui, contra 2. Eu vou jogar de check aqui na mesa 1. Piorou bastante o bordo aqui. Agora eu vou foldar mais e dar uma aqui. O jogador aqui dando cold 4 bet, cold 4 bet, situação complicada, mas ele pode fazer isso aí com uma frequência com as e rei. Então aqui não tem muito o que fazer. O blefe eu não acredito que ele vai fazer tanto esse size aqui não, mas alguns ainda fazem. Aqui na mesa 3. O jogador também está no baixo. Eu vou dar um raise pequenininho nele aqui, só para ele deixar ele ver o turno baratinho. Beleza, agora a gente aumenta o sizing. E agora joga de check para dar call, se ele betar. Vou puxar aqui para ver o que ele tinha. Está abrindo aqui na outra tela, galera, mas eu conto para você. Vai, cadê? Não puxou, não? Não puxou, não sei porquê, mas... Não puxou, não sei porquê. Vamos lá. É isso aí Sair aqui da mesa Eu vou sair, não vou ficar não sai se não sai se não está a mudar estratégia como um pouquinho de paz e dama da off é que eu vou ter detalhes jogador que eu só vou ver se ele é fit mas através eu vou fazer de qualquer forma vamos aqui uma 4-bet desse jogador da small blind marcada de fixe chato essa aqui chamei luz aqui da 4-bet da cola 4-bet que vai se dar uma off e não vou dar off né se fosse o switch eu poderia dar com o bordo seco aqui da mesa 3 deixa eu ver se ele é fixe primeiro não é marcado de nada já vamos sair fazendo uma verbete aqui ele deu nos call agora a gente beta de novo agora já não vou betar tão alto agora eu dou um cheques cheques mas Obrigado. Obrigado. Vou dar call aqui na mesa 3, o jogador pode ter wise, pode sim, mas se ele vai blefar algumas vezes também, vai valer betar aí algumas mãos, vou dar call aqui. Por isso que levamos 2 calls aí, a situação tá feia pro nosso lado, por isso que ele levou 2 calls, né? Vamos jogar aqui de check. Não sei por que que não tá... Ele tinha 10 e 10 o artista, isso aqui eu vou até tirar um print pra mostrar pra vocês, porque é inacreditável. 10 e 10, full house, o garoto check a behind. Mas... Lembrando aí que o link da BD Shark vai ficar aí na descrição, galera, assim como o link do blog, que é grátis, da semana do Cash Game também, que é grátis, deem uma conferida aí. Ah, aqui eu posso betar por valor aqui na mesa do... mesa 1, aliás. É esquisito esse, ele pode ter aí um 10 e 10, acertado um valet 10, pode não ter se betado uma easy dama, que é fold, easy fold. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Raízes 7 o imbecil, eu tô no... Puta que pare, hein? Jesus Que medo, que medo Ahm, 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 mesa Mesa 1 Vamos dar cheque 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 Vamos dar cheque